Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu vou estar muito bem. Mais uma vez, obrigado por perguntar. Essa vez aqui, mais um videozinho mais para o nosso querido Mob, dando a curtir na sériezinha, né, cara? Vamos lá, né, cara? Galerinha, antes de like fortalecer sempre, se quer escrever, te pôr sininho, também é caro se tornar um apoiador ou membro aqui do canal. Você pode fortalecer demais a gente e receber benefícios incríveis e exclusivos. Exato, temos mais de 190 vídeos exclusivos. Vale super a pena se tornar um membro do canal e ajuda demais a gente. Obrigado a todos os membros. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tyga. Agradecemos a todos vocês. Exato, como foi de verdade, muito obrigado por esse apoio. É incrível mesmo, de verdade. Tyga, Daniel, sem palavras. Também, é claro, não pode deixar de agradecer a todos os outros membros e apoiadores aqui do canal, que dão uma força incrível para a gente mesmo, de verdade, galera. Sem palavras, só agradeço. Cara, agora sem mais delongas, mano. Bora lá? Posso por agora. Então faz o seguinte, manda uma chinesinha, let's go. Bora lá. Um, dois, três, vai. Ah, vamos ver o motivo. Uhum. Oh, então o bagulho deve ser bom, hein? É, então. Então. É, aí você vê que o cara, né? Não tá nem aí. Vai destruir tudo, mano. Vai chegar o exército, mano. Vai. É, mano. É, velho. Um desses não é muito bom. Agora vários reunidos, né, cara? É. Um exército. Porra, mas que isso? Tinha dez policiais ali, mano? Tinha que ir em um batalhão, né, também. Nossa, mas olha a rola. Tão destruindo tudo, velho. Danificou. 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 Pera aí, mano, snipando, galera. Você que tá ligado numa situação dessa, né, mano? Porque o sniper já tá posicionado pra dar uma só, né, velho? Nossa, não tô ligado, mano. O Heigen tá mó de boa, mano. O Heigen tá mó de boa, mano. É, até o outro nível, velho. Uhum. Ixi, já era. É, mano. Se for pra cair, cai lutando, né, velho? Tá. É, perdeu. Já era. Ativou o extinto também. É. Na verdade, é a ira, né, velho? Uhum. Mexeu com o money, né? Ah, eles tão trabalhando também em uma segunda equipe, né, velho? Uhum. E as plantas? É. Várias plantas. É, minha filha, mas tem nasce grama em tudo que é lugar, viu, moleque? Nossa. As plantinhas sempre saem do asfalto, velho. As ervas daninhas. Então, mano. Ih, rapaz. Nossa. O que teve essa ideia de chegar voando na asiatura? É, ninguém, né? Ainda bem, né? Que essa ideia horrorosa, né, velho? Tá, tá ajudando. Nossa, o terno tá muito mal. Apagou no trepê, tá aí. Ele tá carregando esses caras nas costas também. Tá, então. Foi o que ele falou. Parece que você tá usando um dedo pra me ajudar a cargar uma coisa pesada. Ela é do clã também, né? Do garra, né? Olha, é errado. Ele não tá, né? Sem o líder, o que os caras vão fazer, né? Pesteira, né? Com certeza. Ah, não é um leque do velho comum também, né, cara? Pô, o cara também é paranormal, né, velho? Fica tranquilo aí. Tá, então. Uh, o cara faz um escudão. Parece um guarda-chuva, né? Ah. Matei de aranha também, né? Também. Uh, esse cara é um time bom, hein, velho? Um pode fazer escudo, outro cura, o outro bate. É uma paria forte, hein, velho? Tá balanceado, hein, mano? O Tucky, o Duny e o Healer, velho. É, o Mucóvinha explicava, pô. Ué? Ele tá sempre com o mob, então ele poderia fazer uma boa. É que ele tá, né? Ele não quer se colocar em risco, né? É. É. O pior que é membro mesmo do bagulho, né? Uhum. Ah, também os caras ficaram usando o celular, mano. Certeza que foram rastreadas, né? Eu até achei que ia ser outra pessoa, mano. Tipo, sei lá. Outro personagem, mas não. É realmente isso, cara. Não. 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 Toma, é o sprayzinho lá Que apagou o mob, velho Você lembra? É o famoso Boa Noite Primeira temporada ele pega esse bagulho aí, né? E aí, não vai dar, hein, mano Porque ele é um dos cinco, mano Pronto, não tem quem resista Que sorte toda é essa, é exato, né, mano? O roteiro tá ajudando, né, velho? Ele deu uma mexer na mão ali, hein? Eu vi Onde ele ficou, né? Você sabe quem não precisa se mexer, cara? Quem não precisa se mexer? É Tô ligado Os membros do canal, mano Não precisa se mexer Exato, né, velho? Porque, mano, eles estão lá Você só precisa virar membro Que você já tem acesso aos 190 vídeos E a todo dia conteúdo novo Exato, mano Você precisa, ó Virou membro Você não precisa ir em nenhum lugar nenhum, velho Automaticamente vai aparecer pra você 190 vídeos, ó No filé pra você poder assistir Além, é claro, do conteúdo diário Que é colocado nos membros E sempre tem novidade É, não precisa nem se mexer Na sua própria casa Aí dá pra ver Nossa, nem tem que ser sozinho É, não tem que ser sozinho É, não tem que ser sozinho É, não tem que ser sozinho Saiu da jaula, hein? Outra pessoa Uh, me ajudou, hein, mano? Nossa Ei 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 Nossa, mano É, né É aplicado, né, velho? Nossa Que putaço, velho Cada vez piora Nossa Nossa Acordou, hein Acordou, hein Não, é o covinhas Ah, é o covinhas Pode escrever Bochecha Bochechinha É, aproveita Senta a mão nele Olha lá Tu, tu, tu Sequência, mano Karate Kid, velho É, Karate Kid Aí, vai, vai Aí, ó Nossa Nossa Tá bem, sim Corre É aqui Você não pode vencer Corre Ah, mete o pé Olha o cara Caralho Que da hora Ele descendo, velho É, rapaz Esse cara treinando É isso É treino Todo dia, mano É Era assim Era assim Aí, complicou Vixe, o Mac perdeu, hein Velho Perderam Também o cara das Panthers A gente viu Tava começando A nascer ali Umas ervinhas É Tudo Ele fala assim, mano Ele tava pegando leve Tá ligado Tá ligado Ah, o número 5 Aí, né Um dos 5 Aí Caramba Rato de esgoto Rato de esgoto A grande maioria Da força de combate Tá ali embaixo Vamos ver É que o mob É a nossa grande potência Nossa alma secreta Bom Se ele não fosse a potência Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quem seria Eita, onde o cara Vai tentar segurar Ele não segurou Não Gente, olha O covinho até saiu do corpo Não foi tão forte É Meu Deus, mano Não é um run, velho Fizeram uma de bola, mano Fala de beijo Ó O clube aí, velho Nossa Eles seguraram o mob Agora que eu me toquei Sim, tu é Tu não tinha se ligado Não, é que eu falei Ele veio voando Mas aí que eu me toquei, né Se ele tivesse caído do nada Provavelmente ele iria de base Então Nossa, mano Olha Dá-lhe, dá-lhe Pronto Pena que ele vai fazer efeito, né, velho Pena que ele vai fazer efeito Mas Muita hora Ver como ele se importa com o mob, né, mano Olha a amassada É que ele tá cheatado, família Ele tá cheatado Ele não tá puro, entendeu, família Não, pô Nossa, você derrotou todos eles, velho O mob tá adormecido Mano, o mob não acordou Ainda acorda Nossa, olha O brabo, né, velho Capitã é monstro, né, velho Mano, tô com medo De quebrar as costelas do cara aí, velho Motivando É, velho É Nossa Mas ele tá aguentando, velho Brabo demais, mano Olha Nossa Nossa Levantou É isso, cara Berserker, velho Ah, também o Covinhas, né, mano Vai aproveitar, né, o corpo forte do cara Mas o poder dele, velho Aí, ó Olha, 100% 100% dos músculos, velho Caralho, que união sinistra, velho Covinhas e o capitão, mano Do clube, velho Olha, mano União sinistra, mano Nossa E tá ganhando, velho Olha Nossa Olha Isso mesmo, mano Arrebenta, velho Mandou o bagulho do Cesaro Você viu, girou e atacou o cara É Caralho, que união sinistra, velho Na moral Que união sinistra, mano Nossa Tinha que rolar mais essa união aí, velho É Comemora, brasileirinho É É, né, o corpo tá Foi de base, né Acho que agora é o mob, hein É É ele mesmo É, levantou É ele mesmo É Os automáticos, velho Olha Foi É Faz o resumo pra ele aí, mano Deu merda Tem que fazer o resumo, né Federal Tô tomando um mundo A gente criou uma equipe aí pra combater Mas tá dando merda também Tão perdendo um por um E você é a nossa esperança, mob Você precisa atingir os 99 mil por cento, velho É Nesse EP ele não vai atingir porque já acabou Mas quem sabe no próximo Não, não, não No próximo Mas, galerinha É isso Quero agradecer a todo mundo que tá aí, mano Presente aí De verdade Muito obrigado E é isso Valeu Falou Falou